Ofertas de hoje americanas ponto com aqui no seu canal de ofertas e variedade Sofia TV em breve novidade aqui no nosso canal seja muito bem-vindo Fogal de piso Brastemp 4 bocas Bivolt 679 99 4 vezes de 169 reais e 99 centavos Panela Lock Tramontina Paris antiaderente 32 centímetros 145 reais e 57 centavos ou 7 vezes de 20 reais e 79 centavos Conjunto de Panelas Rochedo Moderna 5 peças 209,90 ou 8 vezes de 26 e 23 Smartphone Motorola Moto G6 Play 788 reais ou 7 vezes de 112 e 57 Bandeja esteira porta copo sofá MDF porta controle 49 reais e 90 centavos Jogo de panelas em alumínio Turin 10 peças 199,90 ou 8 vezes de 24,98 Porta chave escarta e organizador decorativo 49 reais e 56 centavos Aspirador de pó automotivo fixar 54 reais e 90 centavos Kit 4 quadros gratidão família fé e amor 89 reais e 99 centavos Fogal de embutir 4 bocas Eletrolux Timer acendimento automático Bivolt 1199 ou 6 vezes de 199,83 Panela em alumínio 16 centímetros Mônaco Tramontina 169,90 reais e 90 centavos 8 vezes de 21 e 23 Cafeteiro elétrico Mondial Smart C18 2 xícaras a partir de 64 reais Adesivo para parede colo ou tacolado 69 reais e 90 centavos Smartphone Samsung Galaxy J8 1.227 reais ou 10 vezes de 122 e 70 Conjunto de panelas Brinox 228,65 reais ou 8 vezes de 28,58 Jogo de panelas Brinox antiaderente com tampa de vidro 5 peças 199,90 ou 8 vezes de 24,98 Bota feminina cano curto em coro legítimo sapato Fran a partir de 197 reais e 90 centavos Bolsa Shoe Stock Balu alça dupla 99,90 ou 3 vezes de 33,30 Smartphone Motorola Moto G7 Play 914 reais ou 9 vezes de 101,55 Óculos de grau Ray-Band 376 reais ou 8 vezes de 47 reais Smart TV LED 40 polegadas Filco Ultra HD 4K com conversor digital 1429,8 vezes de 178,62 Conjunto de panelas Brinoxido 5 peças mais frigideira francesa 24 centímetros 219,90 ou 8 vezes de 27,48 Cafeteria Cadence 2 xícaras a partir de 69 reais Módulo de giratório mais refil extra Flash Limpo 99,99 ou 4 vezes de 24,99 reais Smartphone Motorola Moto G6 Play 859,90 ou 8 vezes de 107,48 Armação de óculos Ray-Band 408 reais ou 8 vezes de 51 reais Sofia TV o seu canal de ofertas e variedades Em breve novidade aqui no nosso canal volta a qualquer momento Enquanto isso, confira um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela Obrigada e até a próxima!